Música E aí galera, beleza? MaieleGamer aqui trazendo um novo vídeo pra vocês e hoje galera estamos aqui na continha do mago mais famoso do Brasil Só que não, cala a mente Então, hoje adivinha que evento que veio O evento de moda Cadê? Eita, pulei Síntese de asa, tecido mágico, não me interessa O que me interessa? Moda Então nós já vamos começar aqui sintetizando O chapéu level 8 Eu comprei os amuletos, faltava 5 Agora fechou certinho Level 8 Agora vamos aqui coletar Espero que não venha bugado Vamos lá Tá lagado, vocês estão vendo aí? Minha mochila vai encher de novo Tô percebendo isso Não falei Acho que já foi suficiente pra fazer mais uma moda level 8 Vamos ver Af, faltou 4 Será que não veio amuleto aqui no e-mail? Não Vou fazer o que a gente tem então De arma Vamos fazer isso aqui Nossa, o tanto de alma da moda Moda level 5 Coleta prêmio Minha mochila vai lotar de novo Mas vamos coletar O que me interessa são mais amuletos Fechou os amuletos? Amuletos Amuletos Ui, faltou 2 Se faltou 2 eu posso comprar Pronto Agora vamos lá Moda level 8 Próximo evento já dá pra coletar Deixa eu só ver quantos amuletos que é Eita Giovana 64 amuletos Você é louco Já volto Voltei E olha aqui Já vamos coletar aqui Já deixei aqui na página Vamos coletar Ah, e é hoje que essa mochila enche Ui, 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 ui Depois eu vejo o e-mail Por enquanto vamos terminar aqui Vamos ver o Nossa Senhora Vamos ver o Nossa Senhora Certinho Nossa, 80 amas da moda Dá pra brincar pra caramba Vamos continuar aqui Eu quero pra moda level 3 Se o pai eu fico muito feliz Vamos lá que a gente não tá mendigando moda A moda moda, quer dizer E nem moda, né Pra falar a verdade Ups aqui Opa Opa, opa, opa Quer saber Quer saber Quer saber Vai, opa Do jeito certo Que eu tô com preguiça Vamos lá Level 4 Level 5 Level 6 E uma level 7 Se der um amuleto Não deu Mas ainda tem o prêmio aqui Então relaxe Tuts, 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 tuts Pronto Mais 7 amuletos Dá pra fazer uma level 7 No próximo evento já dá pra coletar também Level 7 Coleta o evento Ó, coletamos Todo o evento Nossa, olha o tanto de moda Depois eu vejo isso aqui Vamos organizar a mochila Só pra ter um close aqui das modas Eita, Giovana Que coisa bonita Agora nós temos Quantas amuletos da moda 95, velho Vamos avaliar um pouquinho aqui Eita Vamos começar aqui pelas asas Lembra daquela asa lá que eu tava com a agulhinha Essa aqui mesmo Vai avaliar Avalia Pronto 3 estrelas Não vamos mexer Podia vir Muita estrela, né Eu ficaria tão feliz 5 estrelas 4 Opa 3 3 Baixou Não gosto disso Opa Avalia essa aqui Que é só uma alma da moda Essa aqui agora Vai Vai, cão Obrigado Vamos dar uma da 49 Só vamos dar uma observada aqui nos chapéus Chapéu 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 Tuts 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 É, chapéu já tá sim Legal Então vamos observar aqui O vestuário O vestuário tá lindo Olha o seu tweet comentando ali Vamos ver É, não tem mais nada E a minha Michelle está cheia Vou dar um pause aqui Eu vou desocupar um pouco e já volto Velho Você é obrigado a soltar a moda em cima de moda Olha isso Vamos começar pelo vestuário O vestuário é o que tem mais Você é obrigado a jogar moda em cima de moda, velho Poxa Tum, tum, tum Quando ficar duas páginas Uma página ali Eu paro Peraí Galera Se liga no tanto de moda É, então eu vou encerrando o vídeo por aqui Ahn Já volto Então é isso galera Queria mandar um salve pra galera que está no RC Adriano E o goizinho do Wesley E um salvezinho pra mim também Então é isso galera